Dia de pintura em parede! Eu vou te mostrar o resultado da primeira arte que eu pintei na casa da Sara e do Cauã, aqui em Orlando. Criei arte digital no iPad e o primeiro desafio foi contornar todas as texturas que tem nas paredes por aqui. É, não deu pra usar muitas canetas e marcadores não, foi tudo na tinta e no pincel. Eu criei todos os tons das tintas do zero e eu comprei vários potinhos plásticos pra armazenar as tintas depois. Essa parede é imensa, foi uma das maiores aqui da casa e ela fica bem na entrada. Então eu coloquei uma frase de boas-vindas. Welcome to this happy place. Uma frase lindíssima em inglês que quer dizer bem-vindo a esse lugar feliz. Ao todo foram 10 dias de pintura e mais de 25 paredes. Essa é só a primeira, agora deixa nos comentários se você quer ver as próximas. Foram 3 demãos de tinta e alguns detalhes eu fiz com os marcadores. 8 horas de pintura pra transformar essa parede nessa parede aqui. E aí, o que você achou? Deixa o like, compartilha e marca um amigo que precisa ver. Fui!